E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Minecraft No episódio de hoje pessoal, nós vamos começar a brincar com algumas automações, com o refining de storage Porque nós vamos fazer a Supreme Sword, a espada indestrutível que nós vamos utilizar Para poder melhorar a nossa farm de netherstar, que mata os videoboss E vamos mostrar também algumas mudanças que eu fiz na base, algumas melhorias Vamos embora para o gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Minecraft E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que você já conhece Beleza pessoal, deixa aí seu like, deixa aí seu joinha, inscreva-se no canal Ative as notificações, porque fazendo isso você não só ajuda o canal Mas também disse para mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo o gameplay desta série E claro, assista o vídeo até o fim pessoal, porque isso ajuda mais do que tudo Assistir o vídeo até o fim é mais importante do que qualquer outra coisa Então vamos lá pessoal Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês Alguns de vocês disseram, nossa como ficou feio, o Interfarm, não sei o que Agora está aparecendo o Inter de verdade É transparente no meio, porque como eu falei, eu quero ver a chacina acontecendo ali no meio Que é bem legal, tá? Está vendo essa index test aqui? Basta a gente vir aqui, vou mostrar para vocês como é que é ativa Nós precisamos aqui de Wither School Vamos fazer aqui 63, só preciso de 63 Pronto Agora nós vamos fazer Soul Sand Pronto Aí a gente coloca aqui primeiro as cabeças Está vendo? Está começando a colocar lá nos Mechanical Users E depois a gente coloca Soul Sand Pronto Quando ele terminar de coletar todas as Wither School Eles vão começar a pegar Soul Sand e os Wither vão começar a spawnar lá Vai ter um monte, velho Eu coloquei aqui em cima um Repeater do Vanilla Mas são só 4 ticks, ou seja, quase nada Mas eu fiz o que vocês falaram Coloquei 2 Killer Joe Coloquei Reinforced nas Broads World Mas só um ponto que não dá para colocar mais Que ainda tem que crescer mais, está confortável, eu uso Começou a spawnar já Então, eles vão explodir Está parecido agora, vocês vão dizer que está feio Espera aí, né, também Pronto, eles vão começar a explodir Pronto E os Killer Joe Ai, tem que ter cuidado, Flávio Os Killer Joe estão ali, a espada se mexendo Vamos para o outro lado E os Killer Joe estão descendo a porrada ali Eu coloquei um ventilador aqui em cima Uma Mob Fan, como vocês sugeriram Com upgrades Porém, inclusive, excelente ideia Mas não funcionou muito Não está descendo No teste que eu fiz, aquela fama me jogava lá embaixo Mas ele não está conseguindo ir para o House Reader Não sei porquê Mas bom, os dois Killer Joe estão trabalhando É o que a gente precisa E aqui no final Reitero pessoal, a melhor coisa para fazer no começo de qualquer Sky Factory É fazer um Mob Farm Porque, por exemplo, eu já tenho uma semente De... 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 De Manillion Tá? Ou seja, que dropou lá no Mob Farm Certo? O Manillion dropou aqui Nosso abridor de Loot Bag Oh! Nosso abridor de Loot Bag Dropou aqui, ó Tem Draconium O Manillion já teria daqui Mas está aqui, Manillion, ó Um pouco de Mana Steel Então, a melhor coisa que se pode fazer, velho No começo é o Mob Farm Nós já estamos com um bocado de Nether Stars Tá? Como vocês estão vendo 173 Nether Stars É só jogar ali que ele automatiza lá o negócio É muito legal Os bichos estão morrendo lá Perfeito Era isso que eu queria ver E a experiência é coletada aqui, tá? O que mais eu fiz? Ah! Eu destruí essa parte de baixo Tá? Porque eu não estava gostando Estava muito grande E tinha muito espaço em branco É... Por enquanto eu deixei só no trecho aqui Que nós vamos utilizar aqui nas... Nos... Nos Garden Clothes, né? Depois eu vou colocar aquele faquete aqui Pra esconder isso aqui Tá? E eu fiz... Eu expandi mais uma vez Mais um desse daqui Porque nós temos dois Garden Clothes aqui Esperando a gente colocar ali, é... Uma semente de Ardite Ou Ardite Não sei como é que vocês chamam E uma semente de Cobalto, tá? Pra isso eu fiz esse pequeno farmzinho aqui Que não tem nada de complexo Nem diferente do que eu já mostrei pra vocês, tá? O que é que acontece? Esse Crafter puxa... É... Ele puxa... Ele puxa a essência de Nether Pra poder fazer Nether Rack E depois ele puxa A Nether Rack pronta E constrói Compressed Nether Rack, tá? Que traz pra esse martelo, tá? Que quebra o Compressed E converte em Crushed Nether Rack Que converte em seguida em Compressed... Nether... O que? Compressed Nether Gravel Tá, pessoal? Que a gente fazendo o Civ Faz Cobalto e Ardite, né? Ou seja A gente já não precisa mais dessa farm aqui Eu só fiz pra conseguir um pouquinho O que que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui os blocos Não é? De Ardite e de Vamos pra ele derreter De Ardite e de Cobalto Pra gente poder fazer as sementes Tá? E assim a gente poder Não precisar de nenhuma farm do tipo Nosso Garden Cloth vai Botar pra frente Já morreram todos lá E tudo seguro Nada se explodiu Nada saiu voando É... Vamos lá Eu fiz aqui mais um Crafter Onde eu coloquei algumas Recipes Pra automatizar A essas sementes aqui, né? A Supremium A... A... Supremium Superium Intermedium Prudentium Inferium E a Crafting Seed, tá? Eu fiz isso aqui Porque nós vamos começar a brincar Com as automações, tá? Vamos começar Porque como eu falei pra vocês Eu quero fazer a Superium Sword Porque ela é muito legal A gente não vai ter que se preocupar Com ela no futuro, olha A Supremium Sword Com mais dois De Strain Dá 41 de dano E é ilimitada, velho Não tem energia Não tem durabilidade Não tem nada Por quê? Algum de vocês me sugeriram Eu fazer É... Quantas barras? Um bloco e três zingões Algum de vocês me sugeriram Eu fazer Colocar Reinforcer Na espada Mas Nessa versão do Modpack É um Reinforcer É um Reinforcer É um Reinforcer Para cada modificador Ou seja, ele não estaca É um Reinforcer Nos próximos episódios Então a gente vai brincar Então a gente vai brincar Um pouquinho mais com o Refined Agora com o Refined Storage Isso aqui eu vou destruir Eu vou destruir Porque a gente tem um Reinforcer Porque a gente só consegue Elorion e Prosperity Shard Com essa farm aqui Que está desde o começo do jogo Com a gente Né? Então vamos lá Aqui já deve ter feito Já Está aqui o Cobalt Derretido Um Bloco e Cinco Ingotes Pronto Nós já temos quatro de cada É mais do que a gente precisa Porque a gente vai vir aqui Vamos lá Vamos fazer primeiro A de Cobalt Então Cobalt Seed Nós precisamos de Uma Tier 4 Então a gente pode vir aqui Seed Cadê a Tier 4 Craftar Então Esse aqui que eu vou utilizar Burro Start Craft Então automaticamente Ele já fez rapidão E nós já temos aqui uma Nós podemos então Fazer isso daqui Nós já temos uma semente de Cobalt Vamos agora fazer A de Ardite Ou é Ardite Como é que vocês chamam? Me ensinem aí Escrevam aí nos comentários A de Ardite é mais simples de fazer A gente só precisa Dar Tier 3 Pronto Agora a gente pode vir aqui E mandar fazer Perfeito Já temos as duas seeds E agora nós podemos colocar aqui No nosso Garden Close Para Automatizar Todo o nosso processo Vamos botar aqui E vamos botar aqui Vamos ficar perto Para pegar as primeiras sementes E as primeiras essências Uma Duas Beleza Para a gente poder jogar aqui Semente vem para cá E semente vem para cá E Essência vem para cá E a essência vem para cá Está faltando alguma coisa aqui Porque eu estou usando a 5 Ah Sabia A de Manilho Eu não fiz Não botei no processo Pronto Agora sim Tudo indo para o sistema principal Legal Então perfeito Nosso sistema de entrega Está funcionando perfeitamente Está tudo sendo entregue Bonitinho Como eu falei Eu fiz para ser bonito Não para ser Compacto Eu fiz isso aqui Para ser tipo Uma linha de produção gigante Então beleza Né pessoal Vamos começar a brincar Vamos lá Primeiro eu vou destruir Isso daqui Porque eu não preciso mais disso Tchauzinho Muito obrigado Pelos seus serviços Vamos ver nosso nível De achievement Nunca mais vi os achievements Né Vamos voltar aqui Para o começo Isso aqui a gente já cumpriu tudo Ah Se ver mexe não Ah Fazer uma toque Não fiz ainda Start full de farm Já fiz isso Ah Isso aqui eu não fiz não Mas isso aqui é bobagem Né Mas ok Depois eu faço Só ali um dagger Já fiz Isso aqui eu não fiz Nós não estamos usando isso aqui Então vamos lá pessoal Agora nós vamos fazer Um master infusion crystal Tá Então para isso Nós precisamos Vamos lá De epic bacon Infusion crystal E nether star Ah tá Nether star a gente tem de sobra Então vamos fazer Três epic bacon Nós já temos as cores necessárias Para fazer Vamos fazer aqui Um infusion crystal E pronto Porque a gente só precisa de superior Nether star Que é o que faltava Para a gente fazer E supreme o essence Ok Então show de bola Nós vamos agora pessoal Fazer as automações Dos Dos Das essências Tá É uma coisa que a gente precisa fazer Para poder Adiantar a produção Na nossa espada Então Nós já fizemos aqui Um craft A master infusion crystal No achievement Já até podemos Nós voamos Né É Nós já fomos para o nether Ah Matar um leader Já fizemos Ah Tem um monte de coisa Que a gente já fez Né Véi Automate Lootback creation E abertura Refined storage Então tem um monte De achievement Que a gente já fez Inclusive Muita coisa Vamos ver o que mais Reator Ainda não Mas nós já estamos Produzindo 10 mil DRF Com esse nosso reator Aqui Então de boa Mil também Tá Aliás 10 mil Tá fazendo não Cada um é 80 É Solar ray Já fizemos Bom Depois a gente vê mais Vamos adiantar Nosso lado aqui Porque a gente precisa Fazer espada de superior Para poder fazer lá Então nós temos que fazer Algumas automações Então vamos lá Para fazer automações É muito simples Pessoal A gente só precisa vir aqui No pattern grid Tá E nós precisamos fazer As receitas Então por exemplo Essence Então nós temos que fazer A de inferior não precisa Porque o quente já pega naturalmente Então vamos fazer a de prudência Com o master infusion Então salva a pattern Vamos fazer a de intermedium Mesmo ponto E a de superior Ok E a de supremium Maravilha Então nós podemos vir aqui No nosso crafter Colocar todas as receitas Aqui E nós podemos Automatizar a produção Então vamos lá Vamos ver aqui as essências Então nós só temos aqui Três Da prudência Se a gente apertar Ctrl Shift e clicar Mesmo que a gente tenha Eu posso ativar o craft Então eu posso fazer Quero 64 Pro dentinho Então ele disse Que a gente pode fazer Ele começa Ele começa a produzir Então nossa automatização Já está pronta Para alguns quesitos Porque a gente tem que melhorar O nosso computador Como eu falei pra vocês Porque aqui Cabe muito pouca pattern Então nós temos que Evoluir o nosso servidor Mais pra frente Mas vamos lá Nós temos que fazer Então nesse episódio A espada de superior Então vamos lá Pra fazer a sword De supremium Eu ia estar falando errado Nós precisamos de Um ingot Um true core E um mystical true rod Então vamos lá Vamos fazer um ingot Ele é bem simples de fazer Só que a gente tem que Produzir Então vamos lá Primeiro vamos fazer Um base Um desse daqui Pronto Agora vamos fazer Vai estar fazendo o ingot O ingot Pronto Agora vamos fazer Um prudentium Agora vamos fazer Um prudentium Isso Perfeito Seguindo em frente Nós vamos fazer agora Um intermedium Ok Depois do intermedium Nós vamos fazer Um superior Não Um superior Isso Perfeito E agora nós vamos fazer O supremium Nós temos a primeira etapa Pra poder fazer espada Temos que fazer Um two core Agora Precisamos de cabeça De witter E Two cores Que seguem o mesmo nível De upgrade Ok Então esse aqui Já tem Ok Podemos fazer Vamos tocar pra frente Agora Esse daqui Agora Agora temos que fazer Esse daqui Faltou coisa O que foi que faltou Faltou Intermedium Faltou intermedium Só Ok Então a gente vem aqui Manda craftar Craftar Umas 20 Aí Bora Rapidinho Tá fazendo Já Então ó Completou Show Então vamos fazer Agora a azul Podemos fazer E podemos fazer Agora a de ferramenta Final Perfeito Temos a segunda parte A terceira parte É a mais fácil Mystical tool rod Que é bem simples Prosperity Chard e madeira Besteira Perfeito Então nós já podemos Aqui simplesmente Vim aqui E nós temos A espada De supremium Ela é ilimitada Não tem nenhum tipo De carga E bate bem 21 Mas eu quero Ir além Tá Eu quero fazer Um upgrade Dessa espada Tá Para Su É Charme Charme Eu quero fazer Strength Nível 2 Tá Pra isso nós temos que fazer No nível 1 E seguir em frente E precisamos de Suprimir o Apple Ah vamos aproveitar E fazer Né Eu acho que eu já tenho Uma dessa daqui Vamos clicar aqui Pra ver A gente já faz Mais um achievement Se for o caso Né Então Suprimir o Apple Nós já temos esse Precisamos de prudência O que não tem Né Exatamente Então vamos craftar Vamos fazer aqui Craftar Como é fácil de fazer Craftar 64 Pronto É só aqui assim mesmo Isso Pronto A gente pode fazer A prudência Aí depois Depois a gente faz A Foi o que a gente fez Agora Né Então depois a gente faz Intermedium Depois da intermedium A gente faz A Superior E depois da superior A gente faz A Supremium Fazendo assim Mais um achievement Supremium Apple Tá Então Porque com isso Nós vamos poder fazer Vamos dizer aqui Charme Nós vamos poder fazer Vamos fazer primeiro Blank Precisamos de Supremium Block Temos que fazer Ainda bem que eu tenho Uma boa quantidade Pra fazer isso Pronto Então vamos lá Supremium Blank Charme Podemos Faltou uma maçã Bora fazer Dá pra fazer Então já fiz aqui Mais algumas maçãs Vamos voltar aqui Pra produção Então nós temos aqui O nível 1 Tá E agora nós vamos fazer O nível 2 Que nós já podemos fazer Inclusive Pronto Só que pra colocar Isso nessa espada Daqui Já são outros 500 A gente precisa fazer Uma coisa chamada Tinkering Table Pronto Nós podemos fazer Aqui a mais basiquinha A de Inferium Tá 4 Inferium Ingot 3 Soul Stone E uma Crafting Table Facílimo de fazer Tá Então vamos lá Primeiro vamos fazer Uma Crafting Table Né Acho que uma coisa Que vocês estão já Doentes De saber Como é que faz Temos que fazer agora Inferium Ingot Tá faltando um material Básico aqui Que é esse daqui Vamos fazer Vamos fazer um bocado Que isso aqui A gente vai usar muito Precisamos de 4 1, 2, 3, 4 Pronto E agora nós podemos fazer A Tinkering Table De nível de Inferium Aqui Então nós precisamos fazer O seguinte aqui Pra encantar Colocar a espada aqui O Charme Aqui Vamos pegar Dois materiais agora Suprime Precisamos de 4 E vamos pegar É Chard Aqui Prosperity Chard Só precisamos de Acho que é 3 Pronto Ok A gente vem aqui 3 E 4 E pronto Nós temos aqui A Suprime E o Sword Com 2 de String Pessoal 41 de Dano 41 de Dano Os Winter Vão pedir a Rego Que o bicho vai bater Ela vai bater muito Tá E como nós temos 2 Eu pretendo fazer Outra Espada de Suprime Com Um encantamento De 2 de Força Pra gente poder Não ter que se preocupar Porque por exemplo No momento Vou fazer mais alguns 63 Winter Skeletons E Um pack de Soul Sand Isso daqui Dá pra fazer 21 Winter Boys Vão spawnar 21 Ali dentro Tá E pra evitar o risco De ter vários Withers em um bloco Só E eles saírem Da 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 Mob Farm Por isso que eu só Tava colocando isso Mas quando a gente tiver As duas Swords De Suprime Um atacando ali Então meu filho Vai doer pra caramba Véi Ai Apanhei Ok Vamos lá Deixa aí Já vai spawnar Tá spawnando já Pronto Ah Vamos ver o dano Ativar a vida aqui Ó Olha lá em cima É 10% Da vida do bicho Com uma porrada só Isso é bom demais Vamos esconder o nome aqui Se eu conseguir Consegui Pronto Ok Show de bola Então pessoal Os bichos estão morrendo Muito rápido ali Tá Então imagine Quando a gente tiver Duas Spadas Ele vai ser um Verdadeiro moedor de bicho Moedor de boss De Winter Boys Tá pessoal Bom Vamos encerrar Esse gameplay por aqui Tá Espero que vocês tenham gostado Nós começamos Automatizar De leve De suave Porque a gente não tem Tanto slot aqui Né Mas tem um upgrade Que a gente pode fazer Que vai melhorar É Peço que vocês continuem Me ajudando e tal Pessoal Minecraft Sky Factory É a minha primeira experiência Com mods Tá E eu conto muito Com a experiência de vocês Pra poder progredir Tá Pra poder avançar No Minecraft Beleza pessoal Então mais uma vez Agradeço a sua visita Até a próxima Então é isso pessoal Chegamos ao fim De mais um gameplay de Minecraft Se você gostou Você já sabe Deixa o seu like Não gostou Pode dar um dislike Mas comenta Sua opinião É muito importante Pra este canal Beleza pessoal Mais uma vez Agradeço a sua visita Assista aqui Um episódio recomendado Pra você Passa mais aqui No meu rosto Inscreva-se Pois ajuda a gente A crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu E até a próxima Tchau 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 E aí